Já ia bater palma de novo, ainda não me acostumei de não gravar com o facecam em Minecraft E aí gente, eu tô tranquilo, beleza? Hoje, opa, peraí, peraí, peraí Hoje eu trago um vídeo aqui de... Os caras morreram só... Ih, olá, 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 olá O cara safadinho, que eu não tô conseguindo bater nele por algum motivo O cara tá me batendo de lado Matei o lixo, morri Tá, olha só gente, hoje eu trago um vídeo De survival games Isso aqui no play.vortex.com.br Por enquanto... Serve lagar do cacetinho, né mano? Mas tudo bem, né gente? Tudo bem, alô, alô Agora sim! Ah, moleque Mano, deveria ter... Gente, aqui joga nessas placas, mas não tem gente Não tem, simplesmente o pessoal não gosta Dessas placas, então vamos procurar aqui Oh, oh, oh Nook Town está em andamento Nossa mano, ele fica muito diferente com essa Essa textura e pack, pra quem não sabe, a textura e pack Se chama lag, não mentira, se chama Papercut out, né? Pros mais íntimos Né, mas como eu sou um brava anel O que? Não sei Pegar essas coisas, isso aqui mano Opa, pera Nossa 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 Assim o que? Assim você me mata Ai, seu o que? Uh, corri, maluco Corri por quê? Tá ligado, meu irmão? Eu não tô precisando de vocês? Não Vem cá, vem cá, vem cá Eita, caralho Olha o cara batendo de cabeça no chão, mano Rasquisarônimos Beleza, matei, galera Matei Tá tudo simples, tá tudo de boa Vamos lá, Tavarel tá ligado Meu irmão Vamos fazer isso aqui, ó Colocar aqui Equipar Ai, puta Que pariu, mano O cara mó nervoso, mano Que isso? Ah O cara Uh Uh Cá estamos aqui de novo, novamente Galera, de novo, novamente É muito bom, né Os caras não tão pegando os itens Eu vou pegar tudo Porque é tudo meu Oh, o cara passa por aqui, mano Que malandrão Malandrão, hein, Jão Oh Eita, porra Sumi, sumi, galera Muito obrigado Vamos bater com o stick mesmo Ninguém se importa, né, gente Ninguém Ninguém se importa Vamos pular aqui, ó Pulei aqui Parece que já temos um nega atrás de mim, não é? Já temos um negão de tirar o chapéu atrás de mim Porque ele tá pensando assim Nossa, é o maluco lá do pinto grande, né, mano Então vamos correr aqui, ó, velho Correr aqui porque aqui tem bastante baú Aqui, aqui Deveria Deveria Ah, alô, alô Não abri Eita, porra Abriu só de uma vez, né, mano Tipo, falou assim Não abri antes, mas vou abrir agora Porque eu sou o herdão Nossa Felicinha Não, peraí, peraí, peraí Ih, aí, gente Tudo tranquilo? Beleza, então, bom Olha, olha Ah, 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 ah Ah, tatinho Quem, quem que morreu aqui, gente? Não, eu não consegui entender isso aqui, galera Galera Ô, na moral, velho Puta, tadinho do moleque, mano Tadinho, né, velho Tadinho do bichinho Vamos pegar aqui Agora nossas coisinhas Protection Beleza Agora a gente já pode ir pro pau, né Tá ligado, meu irmão? Vamos pro pau Tem gente que gosta, né, mano Tem gente que não gosta Aí, aí é com vocês Bom, eu vou pegar aqui Não, vou deixar essas coisas aqui Tô nem aí, tá ligado, meu irmão? E vamos ver onde que tá os próximos carinhas Ah, ok Flint, flint Que é bem inútil, né, mano? Mas tudo bem Opa 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 Que Nossa Gente, desculpa Eu não vi ela passando, mano Acredita? Muito chato isso, né, gente? Nossa senhora Me dei a mão Do fundo do meu popozão Beleza, ó Temos um cara aqui Galera, você que gosta de farm perfeito Já deixa aquele likezito bonitito Pra ajudar o mano Estrox aqui, mano Porque a vida funciona assim, né? Vocês me ajudam E eu gravo o vídeo pra vocês Tá? Então vamos lá Eu matei mais um Muito fácil Vou até chamar de mãe do Jabuti Mas de resto é resto, né, galera? Vamos comer Essa Não dá de comer Então Eu não queria comer mesmo Antes da vida Ok, marcou pro próximo Galera Ó, ó, ó O cara Ó o cara pensando Ó o cara pensa, né, mano? O cara pensa, né? Caiu apanhando já, né, mano? Caiu apanhando, né, mano? Ô, leva esse combo aí do Rastafari, mano Tá ligado, meu irmão? Ó, ó o combo Ó o combo Puta que pariu, maluco Vai me matar, velho Nossa senhora Me dê a mão Eita, cuzão Ai, puta que pariu, mano Agora fudeu Agora fudeu 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 gostoso Porque eu estou sem Nenhuma maçã Opa, comi, 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 comi Beleza Tô diva Tô diva Ok Ah, ah, ah Que que é aquilo? Que que é aquilo? Que que tá acontecendo ali, galera? Que que tá acontecendo ali? Ah, eu vou deixar os caras se baterem Ah, ah, peraí, peraí Vai virar time isso aqui ainda, hein? Vai virar time isso aqui ainda, hein, mano? Vai virar um timinho isso aqui, mano Ó, o cara já morreu ali Mano, na moral, velho Deixa eu deixar aquele likezito Porque, mano Esse daqui tá mais frenético do que Rabiola Sei lá Ah, ah, ah Que bonitinho, que bonitinho O cara tentando pôr bloco aqui, mano Que isso? Era você que eu tava lutando, né, Pokémon? Então vamos lá Peraí Ô, amigo 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 Uuuuh Galera Esse daqui foi o vídeo De forma imperfeita Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de avaliar o vídeo Deixa seu like Um comentário Um favorito também E é isso Uh, uh, uh Uh Uh